Secretário, boa tarde. Boa tarde, Juárez. Boa tarde, seus espectadores da Rede Record. Secretário, nós vimos aí, mostramos agora há pouco ao vivo, de Trindade, eles colocando tendas, anunciando containers e tudo mais para aumentar o volume de atendimento. O senador Canedo também disse que aumentou. O que Goiânia está fazendo para tentar diminuir esse volume de pessoas nessas unidades de saúde? O que nós estamos observando nos últimos dias, Juárez, é o que acontece, a sobrecarga da procura de pronto-atendimentos. É uma realidade da rede suplementar de saúde, ou seja, a rede privada também está sobrecarregada e a rede pública também sobrecarregada com esses atendimentos. Nesse momento, nós temos uma condição de uma epidemia de uma árvore virosa, no caso bem, e condições de gripe que acontecem por cima da pandemia, realmente sobrecarregam o sistema de pronto-atendimento. Nesse sentido, a Prefeitura de Goiânia já estendeu a contratação e credenciamento de profissionais, unidades já estão sendo readequadas, existem centros de referências para atender a essa questão da BEMG, em unidades básicas de saúde, mas a programação é que estendamos com ampliação da criação de oito centros de referência de hidratação e atendimento específico a uma condição da BEMG. E, nesse sentido, usaremos das estratégias que fazem necessárias. Módulos em algumas unidades, a mudança da estrutura física de auditórios, adequação nessas unidades, tudo isso já vem sendo feito para que a população seja atendida o mais rápido possível. Secretário, esse volume de pessoas com DEMG, gripe, suspeita de Covid, nas unidades de saúde, surpreendeu vocês ou já era alguma coisa esperada? Na verdade, a DEMG é uma doença considerada como endêmica. Uma doença endêmica que ela está dentro de uma expectativa da ocorrência de casos, assim como a gripe, a influenza, nesse sentido. O que nós vemos é justamente uma antecipação do quadro da gripe, provavelmente que é a antecipação da vacinação. Vemos agora também uma situação que foge do controle, de uma endemia se tornar uma pandemia, justamente pela sobreposição de casos. Isso tudo acontece de uma forma simultânea e muito rápida. E nós temos a dificuldade, muitas vezes, da adequação desse serviço de saúde. Mas o mais importante é deixar claro que a Secretaria não está poupando esforços para a adequação de todas as unidades de saúde, para que a população seja atendida o mais rápido possível e dentro da possibilidade ter o diagnóstico também o mais rápido possível. Secretário, está faltando profissionais ou a demanda que foi muito alta? Na verdade, o que nós temos é uma sobrecarga. A partir do momento que você tem ali uma unidade, uma estrutura física limitada, você demora um pouco mais para poder atender esses pacientes. E uma característica do Ares, que é diferente do paciente da BEM, é que esses pacientes não são hospitalizados. Eles são pacientes que seguem o tratamento ambulatorial, ou seja, eles retornam dia sim, dia não, às vezes diariamente, e permanecem nessas unidades por seis horas ou mais, recebendo medicação endovenosa e hidratação. Então, isso acaba sobrecarregando o espaço físico dessas unidades. Por isso que se faz necessário essa readequação, esse replanejamento dentro dessas unidades para atender essa população mais rápida. Seria o caso, por exemplo, de tendas e algum outro local específico? Como é que é? O primeiro atendimento e a sequência em outro local? Como é que, na prática, como é que vai ser ampliado esse serviço? A ampliação se dará em algumas unidades. Nós estamos estudando a possibilidade de utilização desses módulos. São como se fossem esses containers para a criação de centros de referência para hidratação e tratamento específico das pessoas com BEM. Em algumas unidades, já temos um atendimento rápido, suplementado com médicos, sem a necessidade da triagem, também para agilizar a fila de atendimento. Então, existe toda uma adequação de estrutura física e de recursos humanos para que a população seja atendida o mais rápido possível. Inclusive, também de adequação de algumas unidades para a realização em breve de testes rápidos para a DEM. E a Secretaria já está estudando a possibilidade da aquisição desses testes, que isso também acaba agilizando bastante o diagnóstico. Secretário, eu não sei como é que está agora, nesse período, mas no ano passado, me parece, eu fiz um levantamento. Quase metade daquelas pessoas que ligavam no 0800, que agendava a consulta, não comparecia na consulta. Ou seja, agendava, o médico estava lá esperando o postim, a pessoa não comparecia. Eu queria saber, esses profissionais não poderiam ser remanejados para atender em tendas, escolas e locais que poderiam ser transformados em unidades de saúde? Na verdade, Wallace, o que acontece é que hoje você tem profissionais que são capacitados para determinados atendimentos e profissionais em equipe que não são capacitados para aquele atendimento. Esses atendimentos emergenciais, eles têm toda uma estrutura de adequação do ponto de vista de triagem, diagnóstico e exames rápidos. A atenção primária, ela é uma atenção que está mais voltada para a prevenção. Mas isso que você disse é realidade hoje. As unidades básicas de atenção primária, elas estão atendendo, sim, os casos mais leves de dengue estão atendendo essas pessoas por demanda espontânea. Secretário, para a gente encerrar aqui, primeiro eu queria agradecer e dizer não some da gente não, viu? Porque, assim, às vezes a gente fica aflito, né? Às vezes vocês estão fazendo alguma coisa, mas como às vezes a comunicação não é muito boa, a gente não sabe o que falar para as pessoas. Então, primeiro, muito obrigado por atender a gente aqui. O que o senhor diria para aquelas pessoas que estão achando que o município não estava fazendo nada? Na verdade, a Secretaria de Goiânia, a Prefeitura de Goiânia, vem trabalhando incansavelmente desde a semana passada, enquanto houve essa sobrecarga do sistema de saúde. Já existiu, na semana passada, uma readequação de fluxos de atendimento, justamente para essa agilidade. E agora já trabalhamos nessa ampliação dessa rede de atenção a esses casos. Então, o município vem trabalhando com muita atenção. A partir de amanhã, já estamos dobrando também a capacidade de testagem ampliada, que é aquela testagem para a Covid-19 que acontece regionalizada na cidade de Goiânia. Então, todas as ações estão sendo determinadas pelo Prefeito Rogério Cruz, pela administração, para que a população seja atendida rápida, de forma profissional e possa ter o atendimento o mais rápido possível. Isso vem sendo feito incansavelmente. O que nós esperamos é que, nesse momento, a população entenda que existe, sim, uma sobrecarga e que a administração não se mantém inerte. Pelo contrário, extremamente atuante, para oferecer o melhor que a população necessita. Eu quero agradecer ao secretário municipal de saúde de Goiânia, doutor Duval Pedroso. Muito obrigado aqui pelos esclarecimentos. A gente continua acompanhando e acompanhando essas mudanças que serão feitas, porque, pelo que a gente tem acompanhado, infelizmente, se a população não ajudar, não continuar usando máscara, não continuar tomando os cuidados aí, seja com vacina, distanciamento, alguma coisa, infelizmente, nós vamos ver situações ainda piores. Depende não só do poder público, mas de mim, de você que está em casa e de todos nós, porque a máscara que protege da Covid é a mesma que vai te proteger da gripe, ou seja, cada um fazendo a sua parte. Obrigado, secretário. Boa tarde, bom trabalho para o senhor. Boa tarde, Juárez. A sua colocação é muito certa. As pessoas não podem esquecer que nós temos a pandemia, as restrições sanitárias, o uso da máscara, a higiene das mãos é fundamental. E lembrar mais uma vez, quem não se vacinou, vacinas. Todas as unidades de saúde do município oferecem a primeira, a segunda e dose de recurso e a quarta dose para aqueles que já estão contemplados nas novas técnicas do Ministério da Saúde. Muito obrigado, Durval Pedroso, que é secretário municipal de saúde. A gente vacina, pelo amor de Deus, porque a gente precisa de sair desse momento de transtorno que a gente está vivendo por causa de gripe, de Covid e aí as variantes. Quanto mais a gente demora para vacinar, mais vão surgindo variantes e mutações desse vírus. Se a gente fecha o cerco, a gente vai evitar as mutações.